Olá pessoal, vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e deixe o like. Eita, meu Deus, quase que eu me bati. Ai, ele já entortou a roda. Eita, eita, eita. É que do nada, o carro entortou a roda já. Mas eu não consigo ir para vocês tão rápido, sabe? Não entendi nada. Eita, meu Deus, o carro é muito forte. Esse carro é mais ou menos difícil. Mas o carro é muito torto. E o pneu furou. Esse carro está muito ruim. Ai, que é isso? Esse é o meu capacete de grifo, gente. Eu consigo fazer isso aqui. Eita, tem que estar aqui na galinha? Que que é isso? Vou lá ver. Não é estragé, tá? Não é estragé, tá? Olha, é estragé. Tá bom. Eu quero fazer uma passadinha aqui no coração. O meu Deus, esse carro é muito bom. Ele faz muito bruxo aqui. Isso acontece que ele derrapa muito, que é difícil. Tudo bem. Desceu menos isso, mas ficou bem violado. Eita, o carro derrapa muito mais do outro. Eu acho que ele entrou no carro. Como é que é? Como é que é? Olha, eu não sei o que é o carro Olha, onde é isso? Olha, mas é quase impossível de andar com o carro Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha o carro está todo Isso Quase Olha Ela está virando muito para a direita Olha isso Um carro com donos Meu Deus Um carro com donos Eu acho que eu vou ter que restaurar Eita Eita Eu vou ter que restaurar 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 O que é isso? O que é esse? Que carro que me mata a ver? Hum? Oxe, tem um carro parado aqui dentro Mas como que eles entraram? Como assim? Como assim? Como que eles entraram? Isso não dá Tá Vou pegar o máximo aqui Vou pegar o máximo aqui Mas não assim Mas não assim Mas não assim Puxa Muito obrigado por assistirem Se inscreva no canal E deixe o like Tchau pessoal Tchau 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 Tchau